Filhote, cadê você filhote? O bicho saiu correndo, a gente tem que ficar ligeiro, olha aqui A nossa criazinha, nosso bebezinho, a gente tem que cuidar dele E eu tenho que caçar alguma coisa filhote, é isso aí, ele tá animado pra ver a gente caçando Caramba, ele subiu em cima da gente Ó, o filhote tá vindo ali atrás, ó que coisa mais fofinha, vindo caminhando devagarzinho Então filhote, vamos ficar de olho, vamos ficar esperto Porque além de caçar, pessoal, a gente vai tá ensinando nosso filhote a tá caçando também É, porque a gente quer que ele se torne um grande leão caçador Ó, ali na frente, são duas zebras Eu acho que essa região aqui não é um bom local pra gente tá caçando É um pouco perigoso pro nosso filhote Ainda mais que os herbívoros por aqui são meio estranhos Eles costumam tentar caçar os carnívoros Tá vendo aí filhote, tem que ficar ligeiro Ó, ali, ali, ali Vou tentar aquela zebra Vambora, eu já liguei meu turbo Tô chegando perto E... Carabela esquivou Toma Nossa Tá fugindo Ai, eu tô tentando chegar perto, mas ela tá fugindo pra construção Tá indo pegar reforço Caramba Nossa Quase que eu me lasquei Foi por pouco Ó, aqui, 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 aqui Peguei Nossa Deixa eu ir correndo com tudo Apareceu até um leopardo aqui Não dá pra gente caçar as zebras aqui Porque elas tão correndo ali pra dentro E é desvantagem pra gente Calma, meu filhotinho correndo aqui Caramba, o filhotinho é rápido, hein Nosso filhote aqui tá ligeiro Eu vou me afastar um pouco daqui Porque Como vocês viram ali As zebras Elas tão correndo lá pra dentro da construção Onde tem os búfalos E onde tem outras criaturas Que tão ajudando eles, né Tão protegendo ali É basicamente a base Defensora dos herbívoros ali Né Não é muito bom a gente ficar por ali Que é desvantagem Eu achei comida Caramba O filhote vai ficar feliz É Olha só Temos carne de leopardo Cadê o filhote Ih, não tô vendo ele por aqui Vou dar mais um salto Eu acho que eu vou dar um rugidão Filhote Caramba, acho que eu me empolguei correndo Aquele Ha ha Ele chegou Finalmente Ó o filhote Ah lá Uma zebra Eu ia te dar carne de leopardo Mas carne de zebra é melhor Ela correu Isso Vambora Liguei meu turbo Mas ela corre muito rápido E eu não tô conseguindo alcançar ela Ó, ela deu uma parada Ih Toma 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 ali Isso 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 Nossa Bicho tá pulando Tá dando coisa O bicho é piruleta Caramba, ele tá correndo de costa Ha ha O que que tá acontecendo aqui? Algo de sobrenatural que tá acontecendo com essa zebra Ó, tá correndo no muau Que acabou meu turbo Nossa Eu não consigo mais correr atrás dela Até o filhote tá tentando correr Mas tá difícil Ó, tô chegando Ah, eu acho que eu não vou conseguir alcançar Mas a gente aplicou muitas mordidas nela E ela deve estar bastante ferida Ó o outro leopardo chegando Pra se aproveitar Ai, deixa eu tentar chegar um pouquinho mais perto Ó, tem água aqui Ih, ela tá querendo entrar na água ali Vai leopardo, isso Boa Não Quase que eu acerto Caramba Quase Opa, opa Ó, um leão aqui Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Caramba Uma leão aqui Ui, morde 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 Chegou leão também Chegou reforço Vou ficar esperto Caramba Ui Eles vêem que eu tô feliz Tô acabando com tudo aqui Caramba Saíram correndo Provavelmente são um casal, né E eles aproveitaram pra estar ajudando a gente nesse confronto Ó, correram Ficar ligeiro aqui Opa Deixa eu ficar esperto Deixa eu ficar esperto Morde 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 Caramba, ele eliminou o leão Ui Não Deixa eu ficar esperto Caramba Caramba, filhote A situação tá complicada Nossa A zebra tentou me atacar ali O búfalo E eu tô sem combustível Caramba, cadê o filhote Melhor sair daqui com o filhote Porque não vai dar pra gente estar lutando não Olha, conseguimos se afastar daquela região que estava perigosa Nosso filhotinho tá bem salvinho aqui, ó Já tem um bom tempo que a gente tá explorando por aqui E parece que até o momento está tranquilo Eu acho que dá pro nosso filhote crescer e ficar adulto aqui Ih, já anoiteceu, né Foi até rápido No piscar de olho Já tava tudo escuro aqui Eu vou continuar minha caminhada aqui E pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje O nosso leão aqui Ih, a gente conseguiu tá cuidando do nosso filhote com sucesso Tá com barrigudinho Daqui a pouco ele cresce, fica adulto Que isso? Ó, encontramos comida O filhote tá até comemorando ali que achamos comida Achamos carne de avestruz aqui, ó Maravilha, seu alimento aí, filhote Já tô comendo aqui Enchindo a minha fome Porque não é todo dia que a gente encontra carne de avestruz Enchi minha fome Vou deixar o filhote saborear essa carne Toma-lhe 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 Sai de dentro do meu território Eu espero que nunca mais volte Mas pessoal, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Comente aí o que vocês acharam da nossa aventura Com o nosso leãozinho, seu filhotinho E a gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho, comente, descendo e compartilhe Fui Fui E aí E aí E aí E aí